Não tem sua opinião, né? E eu respeito a opinião de cada pessoa. O que que Jairus de Assis pode dizer sobre isso? Eu não acho pecado. Eu tomo vinho. Bom não é nem você tomar vinho. Bom é você dar vinho pra sua mulher e deixar ela bêbada. Eita! Que isso, rapaz! Brincadeiras à parte, vinho na Bíblia é alegria. Todos os reis da Bíblia bebiam vinhos. Dizer que vinho é pecado é tampar a Bíblia. Mas nós tampamos, porque a nossa cultura é cultura. A gente disse que vinho é pecado, mas Davi bebia. E Jesus Cristo mesmo usou o vinho na canada da Galiléia. O cabelinho é vinho, é mosto. Ninguém sabe o que é mosto. Sabe o que é mosto? Mosto é vinho novo. É vinho sem ser fermentado. Mas vinho sem ser fermentado também, bebeda. Tá entendendo? O pecado é beber e com quem beber. Agora, se você vai beber com um monte de mala de ladrão, de cachaceiro safado, então é pecado. Mas se você for beber com sua mulher, com seu filho, uma coisa controlada, gente. O carro, o carro só anda porque tem controle. O carro tem acelerador e tem freio. Eu quero ver alguém andar com o carro só com acelerador ou só com freio. Então, ou você tem freio na vida, ou você se lasca na vida, porque você vai se lascar até com o celular. Até com o celular você se ferra se você não tiver controle. Então, o controle é tudo. Eu sempre bebi vinho. Nunca, assim, eu me lembro que eu fiquei bebendo uma vez na vida antes de ser crente. Tem que controlar. Bem, eu não sou o padrão. O padrão é Deus. É pecado se embriagar. É porque o cara embriagado faz besteira. Tá entendendo? É. Davi dançava e cantava, tocando harpa, tudo para agradar a Deus. É. Noé caiu bêbado depois do dilúvio. Sim, aí o problema... Noé teve um problemão ali, né? Porque bebeu. Mas, isso não quer condenar ou... Não quer que condene, entendendo o vinho, entendeu como é a coisa. Tem coisas piores do que vinho, né? Tomar um vinho antes de dormir relaxa, evita a depressão, melhora a circulação. Experimente você que pode, né? Que tem saúde, beber 200 ml de vinho antes de dormir. Quando eu viajo muito ou atendo muitas pessoas, eu tomo um copo de vinho para ver se eu durmo. Porque, às vezes, a gente liga e acelera o carro da nossa mente com tanta força que a gente não consegue desligar. Então, um copinho de vinho. Tá entendendo? É. E quem bota para mim é a madame. Quem bota... Madame! Alcione! Bota aí logo, ligeiro. O nordestino tem que falar assim, né? O nordestino tem que ser autoridade. Bota aí logo, mulher! Eu vou fazer que nem van. Van... É. Agora, a pessoa beber demais faz besteira, né? Isso é a realidade. Né? Mas tem gente que não precisa nem beber para fazer besteira, não, tá? É. A bebida, ela se tornou muito pecado com os calvinistas. Eles radicalizaram isso aí, né? Que a bebida não podia e que é do diabo, é do cão, é do satanás. E houve muita guerra, houve até política de quebrar, né? Tal. Na verdade, os judeus nunca entraram nessa. Nunca entraram nessa, não, né? Vinho, champanhe, champanhe, champanhe é um vinho, né? Um espumante. Assim, sem querer, não é nem questão de ser liberal ou fechado ou arrochado, não. A questão é que eu não acho que é e pronto. Possa ser que seja. Se eu tiver errado, tá entendendo? Mas eu não acho. E muitos pastores que dizem que é errado, eles tomam champanhe e vinho escondido. Eu boto assim, você quer agora um pouquinho? Eita! Bota um vinhozinho para tomar aqui ao vivo? Ao senhor, né? É, é. Será que ela bota mesmo? Vou fazer a cara de Eric. Ainda vou andar naquele fosca de Eric. Você vai ver se eu não vou andar. Então, o vinho, ele é gostoso, ele é charmoso, ele dá o tchan, tá entendendo? É. Mas aí depende muito da cultura. Por exemplo, do Brasil, da metade do Brasil para baixo, o vinho não é satanificado. Por exemplo, Rio Grande do Sul, o maior produtor de vinho do Brasil, tem muitos produtores evangélicos de vinho. Tem pastores que tomam vinho, tem pastores que é dono de fábrica de cerveja. Sabia disso, não? É. Agora, da metade para cima, aí se condenou. Mas também a galera quer beber para raparigar, meu amigo. Beber para raparigar é outra coisa. É outra coisa. Por que o norueguês pode beber o vinho dele? A mulher veio de Portugal e trouxe vinho do Porto para mim. Ela veio da Inglaterra. Foi até a Adriana Reis que trouxe para mim. Vinho do Porto, né? Para mim. Lá é de Portugal. Então, o que pode fazer? Lá é pecado, aqui não é. O que é pecado lá é pecado aqui também. Muitas coisas que se dizem que é pecado, não é. Opa, não, peraí. Na minha mão, por favor. Eu estou fazendo e me espremendo espiritualmente. Por favor, por favor. Mudou. E eu vou fazer o que? Passa o direito, por favor. Eu quero vinho, meu amor. Toma. Olha, gostou da voz? Gostou da voz? Gostou da voz? Gostou da voz romântica. Mas o copo, rapaz, o copo devia ser daquele copo assim de cristal. Está entendendo? É. Vai no que tem. Vai saber que antigamente o melhor copo era o de ágata e de alumínio, né? Ágata era o melhor copo. Muito, muito, meu povo. Mal que tem. É. O copo de Jesus Cristo era de ágata, né? O cálice. E Jesus Cristo tomou vinho, viu? Não vai dizer que Jesus Cristo tomou água, kisuki. Mentira. Era vinho mesmo, né? Vamos tomar vinho. Que vinho é esse? Pérgola? Pérgola? Fala assim. Pérgola? É o pérgola. É muito bom o pérgola. Tem que ser numa taça de vinho. Olha, não importa se é em taça, se é em copo, se é no pinico. O importante é o conteúdo. É. O senhor não é o homem ficar bêbado. Bom não é o homem ficar bêbado. Bom não é a mulher ficar bêbada. O que é isso, rapaz? Tomou o vinho e tá falando besteira, tá vendo? Gosto também. E é. Fala demais. Não pode, rapaz. Fazer isso? Tomar vinho? Bem, eu não gosto de vinho seco não, tá? Obrigado, viu? Deus te abençoe e te ilumine. São Braz. Não, é vinho de verdade. Eu não gosto de vinho de mentira, não, né? Tem uns vinhozinhos que é de mentira. Tem uns vinhozinhos que é de verdade, né? É, então, assim, eu não acho pecado. Nem vinho, nem espumante, tá? Nunca bebi cachaça. Bem, eu já bebi cachaça assim pra sepimentar, já, mas pra beber assim, né? É, a gente tem que ver também a questão que tem coisas que a cultura, né? É chamado pecados culturais. Veja aí, pecados culturais. Joilson de Assis. Se a pessoa não aguenta, se a pessoa é um bebum ou viciado, não consegue beber sem virar todas, então não faça isso, né? Mas, por exemplo, eu gosto de dar santa ceia com suco de uva, que suco não. E eu queria muito dar de vinho, mas aí o povo também, tem que ver se o povo quer, né? E eu gosto de dar pão. Não é um pedacinho de pão mesquinho, não. É um pedação de pão. Seria um copo de vinho com pão, né? É, então, vinho doce é bom. Eu gosto de vinho de mesa, não gosto de vinho seco, não, tá? Eu não sou muito ligado, não. E a questão do espumante, eu sou chegado no espumante, né? É. Então, é... Natal... Natal, pra mim, é... Tem que ter uma garrafa de vinho, de espumante, e aí... Pronto. Então, na minha opinião singela de simples mortal, não é. E não adianta a gente dizer que é, né? Agora, o ambiente que você bebe, a pessoa com que você bebe o vinho, aí é quem é. Você vai beber com um safado, com um cachorro, ou na roda dos escarnecedores, você também vai ser. Por isso, não se acerta na roda. Mas, em caninho, na Bíblia, você não encontra judeus proibindo o vinho. Se o vinho fosse pecado, Deus diria, não beba o vinho. Agora, a Bíblia diz, tenha cuidado quando o vinho ficar vermelho. Porque, quando o cara bebe e olha muito pro vinho, ele vai ficando doce e vai ficando vermelho. Então, o cara tá ficando bêbado. Para! Para! Tá entendendo? Então, para, segura, e existem os pecados culturais. O que é pecado cultural? É o que é pecado aqui e não é pecado lá. Por exemplo, brinco. Tem uma igreja muito grande no Brasil que é pecado brinco. E essa mesma igreja, lá no Canadá, não é. Você tá entendendo? Você tendo uma visão clara das coisas, a igreja, os pastores dela aqui, dizem, brinco, batom é do Satanás. Essa mesma igreja, no Canadá e nos Estados Unidos, dizem, brinco e batom não é pecado. Então, ou é ou não é. E aí? É chamado pecados culturais. Por exemplo, se eu chegar na sua casa de saia, você vai dizer, mas se eu chegar na Escócia e for pregar de saia, ninguém nem vai ligar. Porque lá na Escócia, homem usa saia. Na época de Jesus Cristo, homem usava vestido. Mas se eu for para a sua casa de vestido hoje, tá entendendo? Então, existem pecados culturais, que são aqueles pecados que a sociedade acha que é pecado. E deve continuar achando. Aí é com ela. Ninguém muda a cultura. Ela vai mudando devagarzinho. Né? Por exemplo, tem países que um homem pegar na mão da mulher no meio da rua é pecado. Mas se o homem andar abraçado com o outro homem, não é. Alguns países do Oriente Médio, homem anda agarrado com o outro homem. E não anda agarrado com a mulher. O homem não fica chupando a língua da mulher e beijando a mulher no meio da rua. É indecente. Mas o outro homem beija o outro homem na face. E não é aquilo. É a cultura local. Então, nós temos que respeitar o chamado pecado cultural. Se você está numa igreja que proíbe, obedeça ao pastor. Não adianta você ir contra o sistema. O sistema vai abafar você. Tá entendendo? Mas se você está numa igreja onde o pastor reconhece isso aí, então, né, tem que ter cuidado também com o que você bebe. Tá? E quanto você bebe. Isso é com vinho, é com açúcar. Né? Tem gente que vai beber um café, bebe um café tão doce que vira diabético. O cara bebe um copo de café com um quilo de açúcar dentro. Né? É. Meu marido bebe muito, por isso parei de beber. Eu nunca me embriaguei. O meu marido bebe até ficar bêbado. Aí é um problema que você tem que tratar com ele. Né? Tem que tratar com ele. Né? Que ele deixe de beber. E pode ter certeza que quem leva ele a bebida são os amigos. Né? São os amigos, são a destruição de muita gente. Os amigos destroem mais os homens do que os inimigos. É. Os amigos falçam, né? É. E isso eu já sabia. Temos que seguir a doutrina da igreja. Na China, o homem não pode andar de mãos dadas com mulher. O gel aberto. Tá vendo? E também, em alguns países do Oriente Médio, os homens andam abraçados, eles andam em turma. Até o carro deles, que é o pageiro Dakar, o carro preferido do local, só anda macho. Fêmea é em casa. E eles se abraçam, eles se beijam, eles dançam. Homem dança com homem. Agora é pecado o homem dançar com mulher em público. Então, exige o chamado de pecados culturais. Você tá entendendo? Os pecados culturais têm que ser respeitados. Porque é a tribo que diz. Isso é errado. Então, se a tribo diz que é errado, quem é você que pertence à tribo dizer que não é? Tá entendendo? Porque não existe uma verdade. Existem várias verdades. Né? É. Um abraço, querido, que achei esse canal. Aprendi a guerrear bastante. Amém. Rosa Belém. Obrigado, Rosa. Pastor, ajude-me, então, tentando me destruir na macumba. Estão tentando destruir você na macumba, né, Conceição? Conceição. Então, preste atenção, tá? Essa é a minha opinião acerca de vinho. E, se for assim, a gente tem que rasgar tudo o que tem na Bíblia de vinho. Se você pegar todas as palavras que falam vinho na Bíblia, não vai ter uma dizendo é proibir tomar vinho. Não tem uma. Entendeu? Agora, assim, depende muito do controle pessoal de cada pessoa. E da sociedade onde você participa. Se você for numa igreja e for beber um vinho lá e todo mundo é contra, você vai ficar um pecador, um adúltero, um vaginal. Né? É, até na igreja tradicional, pastor, os homens sentam de um lado e a mulher de outro. Sim. E eles tinham a razão deles, né? Porque, vamos dizer, um homem carente, uma mulher carente senta junto com a mulher. Então, separa. Homem senta de um lado e mulher senta do outro. E, pra começar, em Israel era assim. Em Israel, mulher não entrava dentro da igreja. Mulher ficava só no pátio. Ana estava orando no pátio. Mulher não entrava dentro da igreja. Olha que coisa, né? Ok? Então, assim, um copo de vinho pode ajudar você a se livrar de muitas coisas. Agora, vários copos podem botar você nas armadilhas da vida. Dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se um copo pode ajudar e salvar, vários copos podem matar. Muita gente é destruída por causa do vício. Perderam famílias, perderam marido, tudo. Mas não é a questão do vinho, é a questão do descontrole. Por exemplo, eu conheço um cara que no primeiro carro que ele teve, ele matou pessoas e quase morreu. Ficou doido, dando cavalo de pau. O problema está no carro ou está nele? Hã? Me respondam. Primeiro carro que o cara teve, meu amigo. Começou a dar cavalo de pau e se desequilibrou, matou um bocado de gente e quase morreu também. O carro é tão ruim que não morreu. Então, o problema está no carro ou está no cara que dirigiu o carro? É claro que estava no cara que dirigiu o carro e não no carro. Então, da mesma forma, o problema não está no vinho, não está na champanhe. O problema está em quem usa a champanhe e o controle pessoal que essa pessoa tem. Mas se não tem controle, é melhor que não tenha. Melhor que não tenha. Porque a Bíblia mostra gente que fez besteira terríveis por causa de um copo de vinho mal tomado. Não foi só um, não, mas vários. Vários. Então, existe esse perigo, sim. Principalmente no trânsito. Bebeu, não dirige. Nem que seja um copo de vinho, tira o cara do senso. Até porque a lei está pegando pesado e é para pegar mesmo. Para pegar mesmo. Porque tem gente que bebe para destruir a vida dos outros. É. Então, tem que ter cuidado. Hoje, por que o vinho no Brasil é pecado e na Noruega não é? Em Portugal não é? Dificilmente um português, um norueguês bebe e vai dirigir. Mas o brasileiro bebe e vai dirigir. O brasileiro trabalha no Lava Jato. Isso é um caso real, tá? O brasileiro trabalha no Lava Jato. Pega o carro do dono, do cara que foi lavar o carro. Bebe todas. E bate num carro e mata um motociclista com 35 anos. E fica dentro do carro. Isso é um idiota. É um idiota. Aí, foi a culpa do vinho? A culpa é dele. Ele é que é idiota. Há muito tempo. Mas por que, às vezes, isso não acontece em outro país? Porque os cabos já têm mais doutrina. A gente não tem doutrina, a gente engole todas. Eu acho que o problema é esse, na doutrina. E no ambiente. Você vai beber com gente ruim? Você vai ficar ruim também. A questão familiar é você ter uma mesa, um copo de vinho e tomar um vinho para relaxar. Que Deus nos dê sabedoria para lidar com isso. Eu acho isso. Posso ser que eu esteja enganado. Tá bom? Mas essa é a minha opinião sobre o vinho. Ok? Então, vamos lá.